Olá! Estou aqui no Palácio das Belas Artes, que em português seria o Palácio das Belas Artes, aqui na cidade do México. É muito, muito bonito. Eu, particularmente, achei bem mais bonito que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Apesar do Teatro Municipal do Rio de Janeiro ser lindo também, mas eu vim assistir o Balé Folclórico do México. São danças folclóricas de formas primitivas, enfim. E muito bacana mesmo, assim, gostei demais. É tão grande que tem até um restaurante aqui do lado. Esse é o hall de entrada, tem um restaurante e lá do outro lado tem uma livraria, não sei se dá pra ver daqui. E olha o teto, que é sempre um espetáculo. Eu tirei muitas fotos lá dentro também, eu vou postar nas redes sociais. Eu também fiz muitos vídeos do Balé, alguns fragmentos eu vou pôr também, disponível. E é isso então, Balé Folclórico do México eu super recomendo. Já está em cartaz há 64 anos, aqui ó, 64º aniversário. É impressionante. Olha isso. Então, boa noite pra todos. Eu adorei o Balé, fiquei muito encantado. E amanhã eu vou embora da Cidade do México pra conhecer outras cidades mexicanas, mas aí depois, no finalzinho da viagem eu volto pra Cidade do México e curto bastante. Enfim, aí vai terminar a minha viagem. É isso.